A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Pauta-te-terra, olha Vanello silêncio, no pé da cerca Estou vendo quatro ali, está vendo? Estou vendo, estou vendo. acho que a câmera está pegando eu é que não estou conseguindo ver ali tem uma corujinha buraqueira vou circular para vocês no vídeo e aqui tem várias espécies de anum tem anum branco, anum preto não sei se você quer ou quer se você quer ou quer, Alisson quero, quero deixa eu ir para a trilha mas está um tempo de chuva da bexiga eu tenho para mim que aquela nuvem de chuva que passou por a gente lá em Fortaleza vai vir para cá nem cara tem que escutar, velho eu tenho que ir para cá eu ia ter uma oligada de praia minha oligada de praia A trilha fica em uma área de transição do início da serra entre Caatinga e Mata Atlântica. Então o tempo todo você fica vendo uma espécie de Caatinga e aí você já vê uma palmeira tipo essa é de coco babão, que já é característica de Mata Atlântica, ambiente mais úmido. E aí agora deu uma fechada na vegetação, e aí agora já tem barulho de água, parece né, não sei se é vento, acho que é água, é água, é água, achou. Opa, o Ale já tem queda d'água, deixa eu dar uma olhada lá, deixa eu filmar lá, só olhar aqui, ó, caralho, tem uma casa aqui velho, que foda mano, muito bacana, olha aí, não tem uma residência, mas também não me interessa a residência, me interessa isso aqui, que foda, que foda. é melhor você vir bem por esse cantinho aqui. Olha ali, é uma bica, nossa velho, muita água, na época dessa do ano né, muita água. segura. Opa, achou, valeu. Opa, achou, valeu. É? Subindo aqui? É, mas não é fácil não. Mas é por aqui mesmo? É. Não tem outra trilha pra subir não? Não, eu vou saber não. Vou dar uma olhada. Porque aí, vai passar essas pedras, vai ter tipo areia com um monte de galho, tem que passar esses galhos e depois tem isso. voor. Mas, daqui a pouco eu surto. É, né? Ainda vai ficar uma hora, tem que ir a tomar, tem que ir a tomar, tem que ir a tomar. Quatro horas, vamos tomar café, sai de cima. Quase lá da parte. Vai trabalhar com o passarinho. Mede de tampa, também tem que ir a tomar. Bom,트를 não. Tu vai subir? Agora não! Vamos sentar com o seu lado, daqui a pouquinho a gente sai. Se familiarizar, não tem uma pessoa que show, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL